Tenho uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração E ele é meigo e não faz a servição E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chore de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus Amém E esse é o fim dos tempos Amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim em nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Aleluia, canto bem alegre Glorifique sempre o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Aleluia, canto bem alegre Já brilha, canto bem alegre Já brilhou pra ti a luz Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Já não mandas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Chega, em nome de Jesus, sai agora. Chega de suicídio, pode sair, toda perturbação vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui, toda enfermidade pode sair da minha família. Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Depressão, sai em nome de Jesus. Soledão, sai em nome de Jesus. Todo mal, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo laço de morte pode sair. Toda bala perdida, vai embora. Eu te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Sai daqui. Toda idolatria pode sair. Toda bruxaria vai embora. Toda bruxaria vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Põe a mão na sua cabeça e grite comigo. Depressão, sai em nome de Jesus. Esse hino, eu cantei ontem na igreja à noite, aqui em Caxias, na Santa Cruz da Serra. Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente de Jesus. Liberdade não é só andar nas ruas. Mas ser livre é ter o nome escrito no livro da vida. Nunca mais entre em condenação, você sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro. Tem o seu carro bom, a sua casa, a sua fazenda, o seu carro, o seu avião, o seu iate. Mas é preciso compreender que sem Deus, o homem não é nada. Eu fui preso, mas hoje, sou livre. Livre pra louvar a Deus e cantar ao seu Santo Senhor. E na glória vai ser mais bonito ainda. Preso eu vivia em angústia e solidão. Era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele, como o seu poder, me libertou. Com o amor imenso, hoje livre estou. Vocês agora. Hoje sou livre. Hoje sou livre, amém. Livre. Aleluia. Eu só quero nosso bem. Só quero nosso bem. Hoje sou livre. Oh, não. Eu livre. Para sempre. Amém. 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 Não, não. Para sempre. Amém. Tá na hora, amigo Vem agora deslutar Jesus tira a tua algema E Ele quer te libertar Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre Hoje estou, hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Hoje estou livre Hoje estou livre Hoje estou livre Para sempre Amém Amém Para sempre Amém O que está acontecendo É o que na Bíblia está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Descita hoje Cristo Que salva você Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje estou livre 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 Hoje estou livre Hoje estou livre Para sempre Amém Amém Para sempre Sempre Sempre, sempre, sempre Amém Para sempre Amém Aleluia Aleluia A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como o bebê E não há Aleluia 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 Venha comigo agora E vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Tu vai sofrer Procurando Uma saída O melhor viver Não encontra Fica a penar Jesus pode ainda Perdoar Venha comigo A Ele Vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como o bebê E não há Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos cantar Oh Aleluia 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 Oh, aleluia, 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 venha comigo e vamos juntos cantar, oh, aleluia, 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 ele é um soberano como ele não há, oh, aleluia, 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 venha. Vamos juntos pra ele cantar, oh, venha comigo e vamos juntos cantar, oh, venha comigo e vamos juntos cantar, oh, aleluia, 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 Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver seu Espírito operando em mim De contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Eu já errei demais, o Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez 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 Quero falar de mim Quero falar de mim Parem pra me ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Venho em qualquer barreira Eu sou a luz Sou fortinho e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Vejo qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave no inverno Em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o bem Eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o tente está africado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou o leão Tenho a chave no inverno Em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o meio Sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o tente está africado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas Confie em mim Eu sou Jesus Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar de mim O inimigo zumbar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo tombar em mim Eu não vou mais deixar O inimigo tombar em mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou não, 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 não Eu não vou mais deixar O inimigo tombar em mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo tombar em mim Eu não vou mais deixar O inimigo tombar em mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Todos exaltando ao único Deus A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, o igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como o velho e não há Oh, aleluia 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 Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Esse mundo desesperado a sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Oh, aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como o velho e não há Aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro, tem o seu carro bom, a sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate. Mas é preciso compreender que sem Deus, o homem não é nada. Eu fui preso, mas hoje, sou livre. Livre pra louvar a Deus e cantar ao seu santo homem. E na glória vai ser mais bonito ainda. Preso eu vivia, em angústia e solidão. Era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele com o seu poder me libertou. Com amor imenso, hoje livre estou. Vocês agora. Hoje sou livre. Hoje sou livre, amém. Livre é. Aleluia. Eu só quero o nosso bem. Hoje sou livre. Oh, 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 eu libero. Para sempre, amém. 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 Oh, 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 não. Para sempre, amém. Amém. Qualquer um pecador aceitou-me com carinho. Hoje, sevol whereby sempre. Hoje é livre. Hoje está livre. Hoje sou livre! Hoje estou livre. Hoje está livre. Hoje estou livre, amém. Livre. Perdida. Vamos, nos هوos. Amém Para sempre Amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Entre o céu e o inferno para escolher Decida hoje, Cristo Que salva você Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia Deus só quer o nosso bem Hoje sou livre Livre em homem Hoje sou livre Para sempre Amém Amém Para sempre Sempre, sempre, sempre Amém Para sempre Amém Aleluia Aleluia E anda muito preocupado Com você Não importa o teu estado Ele vê o coração Ele é meigo e não faz a ser visão Eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia 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 Canto bem alegre Quando canto Tenho vontade de chorar E se chora de alegria E se chora de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim Em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus Amém E esse é o fim dos tempos O Amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim Em nome de Jesus Aleluia Cante bem a neve Toda a tua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre O nome de Jesus Aleluia Cante bem a neve Toda a tua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome De Jesus Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome De Jesus Oh, na, 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 na De Jesus Depressão Chega em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Chega de suicídio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração E ele é meigo e não faz acepção E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chora é de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus, amém E esse é o fim dos tempos, o amém Jesus, amém Jesus, amém E esse é o fim dos tempos, o amém Quer te dar a sua luz Vem agora sim em nome de Jesus Aleluia, cante bem a neve Toda tua dor já ficou lá na cruz Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Aleluia, cante bem a neve Toda tua dor já ficou lá na cruz Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Chega, em nome de Jesus, sai agora. Chega de suicídio, pode sair, toda perturbação vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui, toda enfermidade pode sair da minha família. Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Depressão, sai em nome de Jesus. Solidão, sai em nome de Jesus. Todo mal, sai em nome de Jesus. Todo laço de morte, pode sair. Toda bala perdida, vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Sai daqui. Toda idolatria pode sair. Toda bruxaria, vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Sai daqui. Põe amor na sua cabeça e grite comigo. Depressão, sai em nome de Jesus. Esse hino, eu cantei ontem na igreja à noite, aqui em Caxias, na Santa Cruz da Serra. Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente com Jesus. Liberdade não é só andar nas ruas, mas ser livre é ter o nome escrito no livro da vida. Nunca mais entre em condenação. Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro. Tenha o seu carro bom, a sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate. Mas é preciso compreender que sem Deus, o homem não é nada. Eu fui preso, mas hoje sou livre. Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santa. E na glória vai ser mais bonito ainda. Preso eu vivia em angústia e solidão. Era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele, como o seu poder, me libertou. Com um amor imenso, hoje livre estou. Vocês agora. Hoje sou livre. Hoje sou livre. Hoje sou livre. Livre. Aleluia. Eu só quero o nosso bem. Só quero o nosso bem. Hoje sou livre. Oh, não. Eu livre. Para sempre. Amém. Amém. Oh, não. Não. Para sempre. Amém. Amém. Tá na hora, amigo. Vem agora deslutar. Jesus tira a tua algema E ele quer de liberdade Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje estou, hoje estou livre Hoje estou livre, hoje estou livre Aleluia, Deus só quer Hoje estou livre, hoje estou livre Hoje estou livre, para sempre Amém, amém Para sempre, amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno para escolher Descida hoje, Cristo quer salvar você Hoje estou livre, hoje estou livre Aleluia, Deus só quer, só quer o nosso bem Hoje estou livre, hoje estou livre Livre, amém Hoje estou livre, para sempre Amém Amém Aleluia Aleluia Todos exaltando a único Deus A gente canta A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Aleluia 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 Ele é um soberano como bebe e não vá Aleluia 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 Venha comigo agora e vamos juntos cantar Aleluia 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 Aleluia, 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 venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia, 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 venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 ale Venha, comigo vamos juntos cantar Venha, comigo vamos juntos cantar Aleluia Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver seu Espírito operando em mim De contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia Glória ao rei dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Aleluia Glória ao rei dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Eu já errei demais O Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia Aleluia Glória ao rei dos reis Aleluia Glória ao rei dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Tudo por mim ele fez Tudo por mim ele fez Eu nunca quis ver É meu todo o teu querer Ei, é meu todo o teu querer É meu todo o teu querer Yes, é meu todo o teu querer Quero falar de mim Parem pra me ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Venho de qualquer barreira Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Venho de qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré Eu sou o leão Tenho a chave do inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o tente está ligado Eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou o leão Tenho a chave do inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o meio, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o tente está ligado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas, confie em mim Eu sou Jesus Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar de mim O inimigo zumbar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar de mim Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zumbar de mim Eu não vou mais deixar Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Música Música Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida, eu fui na contra mão, mergulhei de cabeça, o abismo sem fim, loucuras, tristezas, Eu partigi, no terrível espinho do pecado em pincel, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, do outro lado eu vi, meus pedaços no chão, minha alma vagava, mas cuida. Música 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 Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui bom dizer, que hoje eu sou o oceano, alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Música Música Todos exaltando ao único Deus. A gente canta, todo dia dando glória a Jesus, é poderoso, é muito forte, é um Deus de amor, tem liberdade, amor e luz. Música É diferente um igual não há, eu te convido, vamos juntos a Ele cantar. Música 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 Aleluia! Música Música Tenho uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração E ele é meigo e não faz acepção E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chora de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim Outras morrem Quer te dar a sua luz Vem agora sim Aleluia, canto bem alegre Toda a sua dor Já ficou lá na cruz Já não manda as mãos Sem trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre Glorifique sempre o nome Depressão Chega em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Pode sair